Ó, esse jogo tá passando também no canal do Garotinho, ó, que tá aqui com a gente, ó, twitch.tv.bt0tv, né, deixa uma segunda aba aí também, cola no canal dele lá pra dar aquela fortalecida, né, mostra aí a força da tribo aí, o amor da tribo, ó, twitch.tv.bt0tv, vambora! E qual é isso? O terceiro mapa é agora ou nunca, a casa caiu pro Looking For Org. Tamo de TR é Dust 2 e o Brasil é o país da Dust 2, Apocão. Vambora, não jogamos muito bem o TR ontem, então vambora agora que é o nosso momento. É o momento, velho, é o momento. Olha o maroto, velho, isso era 1.6, lembra? Lembro. E deixar um cara escondidinho aí atrás da caixa? Mas a galera não é mais leiteira hoje não, garotinho, o pessoal vai olhar, velho. Ó, ligeiro, ó, ó lá, tá vendo? Acabou essa época aí, garotinho. Tomou, tomou, beleza, duas kills, 5x3, é aproveitar, capitalizar, não tem nada melhor que começar um terceiro... Esse Apoc, ele é muito ligeiro, né, cara? Ele tá sempre atrás do breche, né, ele quer sempre uma brecha ali, alguma coisa, velho. Todo gordo, barbudo, joga muito e é maroto, velho. Isso é uma coisa que não dá pra fugir, velho. Já sabemos aí que vai pinar, hein. Já, ó lá, lá vem o Apoc, já sabemos. O Cold Zero é ligeiro, velho. O Cold Zero é ligeiro. Hum, e essa, essa, pô, aí, beleza, tranquilo, tranquilo, beleza, beleza, beleza. Ó lá, lá vem o BT, lá vem o BT, ó. 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 Igualzinho o BT, igualzinho. Não, lá vem o BT, tá aí, tu tá vendo? Você não sabe o que, cara, não puxa os negócios a mais. Mas você... Calma, calma, tem jogo, calma aí, pô. Calma, 2x2, que isso? Léo. Ó, beleza, já melou, 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 já melou. Hum, tá sem bala, ele tá sem bala. Jamelão, jamelão, jamelão. Jamelão. 1x0, tamo aí, velho, que beleza, que beleza. Poderia começar melhor, velho. Olha. Já viu que o Cold nunca tá envolvido nas partifarias? Tá com a x2, a casa cai, e ele tá ali, ó, tranquilo. Porra. Cara. Coisa linda, velho. Vamos que vamos, tem jogo. Oh, avisa, rapaziada. Ontem eu comentei com a Letty, que você gosta de mandar figurinha no Zap, e aí ela falou assim, igual minha mãe. Que mentira que ela falou isso. Ela falou, velho, ela falou, velho. Ela falou. 1x0, 1 minuto e 37. Ela tem ideia de falar que os outros é velho, né? Não, não é. Ela vai ganhar uns anos, velho. E ela vai ser uma velha rabulha. Perdão aí, viu? Só gravar, olha o garotinho. Não, tá falando de mim. Olha, olha. Que aí, dona avó é tchucca, pô, tem que respeitar. Que isso, garotinho? Ué. Olha, olha aí, hein? Olha aí, hein? Tudo que eu falo, tu piora, cara? Forçado, forçado da Looking For Org. Tá aí. Pô, saudades da dona avó no Night of Death, né, velho? Pô, velho, a gente precisa jogar de novo, né? Vamos achar outro, pô. Agora tem o Dying Light 2, né? Você jogou um? Esse eu não joguei e falaram bem, né? Nem um, nem um dois. É bom, é bom. Dying Light, pô. Lembra? É de sobrevivência também? É. De... Com história... É. Com história bem feita. Beleza? Que beleza, hein, Savage? Que beleza, cara. Nem mais, nem menos. Tá até a massa. A massa. Lamentável. Olha. Tá aí, velho. Cara. Eles... Esse sentimento gostoso voltou, velho. Deixa eu arrumar aqui. Eles sabem que... Que eles perderam a chance deles, Apocão. Eles sabem, velho. Eu vou ter calma, mas eles sabem, velho. Eles sabem, velho. Eles sabem, velho. 2-0-0 Nation. Zero pro QR Code aí, o LookingforOrg. Momento bom, velho. Momento bom. Cara, e aqui é a parada. Ganhamos? Ainda não, mas vamos ganhar. Valeu de alguma coisa? Valeu de muita coisa. Por quê? Porque você pega aí esse jogo de hoje, dá pra conversar o dia inteiro, até o jogo de amanhã, sobre as coisinhas pra arrumar. Tá vendo? Tem muita coisa pra arrumar. Ó o VSM. Mata o primeiro. Mata o segundo. Tá ótimo. Né? Era pra ter morrido ali depois da primeira kill. 3x4. Ó. Ó o BT. Ó o BT. Já correu pro Bomb B. Ele é ligeiro, velho. Tem que tomar cuidado pro garotinho. Ó o garotinho, ó. Ó o garotinho. Cara. O BT, ele trouxe uma good. Que foi. Eu tava vendo esse apoque com medo. E depois que ele falou, pô, todo gordo, barbudo, joga demais. Eu, pô, cara. Tá parecendo que é só ir na telha, apocão. Não tá? Obrigado, viu, garotinho. Eu não vou te contrariar porque eu não quero torcer contra. Não vou torcer contra. Beleza, 3x0. Mas tu falar... Agora, tu falar quem já jogou. E o Apoca também, né? Que tá ali no competitivo, né? Por muitos anos. Falar que quando vem um gordinho sem pescoço. Ou um magrelão do pescoço de girafa. Se você não fala, ixi, vai dar trabalho. Tá mentindo. Só de olhar tu sabe. Normalmente, a rapaziada chega firme mesmo, velho. Estamos aí. 3x0. 1 minuto e 50. Vamos fazer esse round aí. Ou 1 em 2, né? Ou 1 em 2. O... Queimou legal, velho. Sempre pediu essa W pra fazer o pique do fundo, né? Terminou no... Ó, ó. Onde ele tá, cara? Ele tá sempre em lugar que não é pro CT tá, cara. Folgado, né? Não é? Esse maluco, ele tem um... Pô, mano. Haja o que hajar. Esse maluco, ele tem um estilo de jogo. Sim. Não é? Ó. É uma espécie de ferro depois do rodízio, né? Cara, assim... Ó lá. Ele tem, velho. Ele tem... Ó lá. Ó lá. Ele tem um estilo de jogo, cara. Ele tem um estilo de jogo. Olha que isso, né? Ele é um cara que, pô... Numa entrevista, se perguntarem... Pô, tu quer, né? Que os outros... Você quer? Você gostaria de jogar... Qual jogador profissional? Ele vai virar ainda... Pô, o quê? Gostaria que os jogadores profissionais queiram jogar igual eu um dia, né? Tem estilo mesmo. Tem. De jogo. Ó. Dois jogadores na B, dois, né? Um na A e um no fundo. Se a gente conseguir essa killzinha... Hum... Será que ele vai varar? Não vai. Deu a flecha, matou o primeiro, o segundo. Esse menino é bom, cara. Ele tem um... Ó, Stellin mata. De novo, né? Num primeiro armado aí. A gente acabou aí caindo pra esse Razer aí. Conseguiu as kills. Não tem problema. Tranquilo. Tranquilo. Vamos guardar. Tranquilo. Ó. Tranquilo. Beleza. Já escutou. Tranquilo. Aí. Ué. Tá três segundos... Ah. Tá tranquilo. 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 Zero Zero Nation 3. Looking for Org 1. E vamos jogando, velho. Hoje é a segunda rodada, né? Aqui é formato suíço. 16 times. Ganhou 3 MD3 classifica. Perdeu 3. Tá fora. Ganhando esse mapa aqui. A gente vem pra ficar uma vitória e uma derrota. Aí a gente fica no meio da tabela, né? E aí jogaria amanhã ou 8 horas ou 11 horas, velho. Espero que às 11. Mato o primeiro Razer. Menina é difícil, cara. Mato o segundo. Ai. Cai aí o Coldzera também. Beleza. Trai. Beleza. Ó, 2x3 com a B. Nossa. C4 plantada. Eu gosto. Eu gosto da situação. VSM tá no meio. Ele vai ter que pegar essa passagem. Deixa nele, cameraman. Isso. Ó, ele fez aí a do Lurkerzinho paciente, ó. Aquilo que a gente falou ontem. Desse cara do meio, ó, que joga atrasado, ó. Ó que beleza, ó. E aí recuiva escuro. Recuiva. Olha lá. Olha lá. Os caras vão ter que comer B. Ó. Comer o B. Trai. Tudo nosso. Tudo nosso. Ele não sabe se é escuro. Olha lá. Ai. Aí não é nosso, não. Aí não é nosso, não. 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 Valeu. 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 Bom round. Bom round. Bom round. Ela foi plantada de forma dura ali, cara. Ai. 3x2. Valeu, velho. É, valeu. E o Trai até não quis arriscar também e plantar lá na frente, porque ele tava sozinho contra a 3. Cara, o que faltou aí foi o Trai pegar uma posição de matar um e posicionar de novo, né? Ele abriu demais ali, né? Ele acabou matando e tomando a kill. Ele não podia tomar essa trade. Mas olha aí, ó. Não vai passar ninguém. Sem morrer pra saber. 3x2. Já cai. O primeiro Trai tá de AW, que é a AW que o VSM guardou no round passado. Uma AW, 4 Eagle, esse round dá pra sonhar, cara. Esse round aí dá pra sonhar, ó. Ó, ó. Ai. Ai. Nossa. Fotografou. Fotografou. Vem a smoke da base. É um pro bom bebê. Um na base. Beleza. O que é isso? Porra, é nossa. C4 plantada. Já puxamos a segunda AW. Se o VSM jogar, quer dizer, se ele não jogar, a gente ganhou. Isso. É um Lurky preguiçura. Dançado ali que eu quero. É, ó lá. Se ele não jogar, não joga não o VSM. Isso. Tá bom. Já viu. Já viu. Ele vai pro pau, cara. Tá beleza. Beleza. O brasileiro, ele acredita demais, né, velho? Ele... Eu vou dar uma bala nele. Eu vou dar uma bala nele. Que roundão importante, velho. Que round. 4x2. E, pô, você viu o round passado. A gente não ganhou, mas o VSM conseguiu guardar essa AW. Botou na mão do Trai. O Trai pegou duas kills. Entradinha A na calma. 4x2. 4 de TR. Já começa a ficar legal. Já começa a ficar legal. E dá pra jogar com duas AW de TR, né? Ou é melhor dropar? Ah, tem que ir, né? Toma. 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 4x2. Eles... Toma. Beleza. Caramba. Você matou o jogo desse apoque aí, viu, garotinho? Dash 2, às vezes, não é o mapa dele, né? É. Ó, ó, ó. Agora é a tensão que a gente precisa ter. Ó, ó. Hum, ele tá fazendo o pixel, né, ó. O pixel pra smoker lá, ó. Ó, ó. Ué. Ué. É pra ele fazer a smoke lá da porta, né? Ó, toma. Que beleza, hein? Que beleza. Ó, tá vendo esse smoke? Toma. Que isso, ó. Um minuto e oito. 5x3. Esse tipo de round, não pode perder. Tem a smoke aí. Vai molotovar o carro, não vai? Vai vir flash. Molotov no carro. Começa a tomar um pouco de dano o Sterling. As armas, né? Duas das três armas que eles tinham, já perderam. E eles perderam em lugares que não dá pra buscar, né? Pelo menos não no momento. Tem que ficar ainda curioso. 40 segundos. Mas um dia que o Trai tá bem, né, velho? O Trai, aparentemente, aí sempre bem, velho. Buscaram do carro. Ele tá dando a cobertura aérea aí, ó. Pro time. Hum, o Léo, o Léo lurqueando com essa W aí. Provavelmente. Beleza. 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 Que round de calmo. 5x2. Tranquilo, hein, velho? Cara, tranquilo. Russinho, ô, Russinho. Que desamargo que teve. Trai, és mellore. És mellore que Monesi. Tá aí, velho, que beleza. Marci. Que beleza, hein, velho. Tá aí. 5x2. Saludos, né? Saludos aos hermanos, velho. Tá aí, que beleza. 1 minuto e 43. A torcida brasileira já pode ser feliz novamente, velho. Ainda dá tempo do 100, Apocão? Vamos puxar? Vamos? Eu vou puxar. Ou muito cedo. Tem que puxar, né, velho? Tem que puxar aí, ó. Tamo aí chegando 10 e meio. Sei que é um horário duro pro brasileiro. Mas tá aí, velho. 5x2. Chegamos no terceiro mapa. O time foi criticado. O Coldzera ligou pro Fallen. Aconteceu de tudo aqui. Mas agora aí, ó. 5x2. Tamo na frente, velho. Passamos varanda. O Lick é o jogador do bomba. Ele tá se reposicionando. Eles não tem a W, né? Não ter a W na Dust2 CT é um problema, velho. É muito difícil. É duro, velho. E a gente, né, por falta de uma, tá com duas. Aquelas duas, né? Que a gente trouxe naquele round, que era uma W. Eco nosso. Tá aí na nossa mão até agora. 5x2, 30 segundos. Vai girando. Cai o primeiro. É só agora. Um jogador no bomba B. É o Razer. Vai passando, ó. Já é levado. O Lick mata o Malbis. Mas a B é nossa. A trocação é feita. C4 tá no meio. 20 segundos. Desesperou. Desesperou. 2x2. 2x2. Mata ele. Beleza. Beleza. Que isso, velho. Tem que ajudar, Léo. Meu Deus. Ele quase matou o Léo também. A C4 ficou fora. O Léo voltou. 6 segundos. 5 segundos. 4 segundos. Tá plantado. 1x1. Léo versus Savage. Cara, quase que ele matou os dois no mesmo spray. O Léo tá ali posicionado. Já tá na caixa gorda do bombe ali do altar, ó. Não, Léo. Pô, valeu. Mas esse round aqui, esse round tava na nossa mão, né, rapaziada? É, aquele round também ia capitalizar se pá até 2, né? Mas vamos lá, né? Pô, esse round aqui e o pior, né? Perdemos e ainda demos a AW ali que eles não tinham, né? Economia deles. Um pouquinho complicada, mas olha lá, velho. Faltou, na minha opinião, faltou um pouquinho de proatividade do Léo. Talvez é aquela. Sobrou um argentino e um brasileiro. É aquele... É aquela comunicação que a gente fala. Que se comunica, mas falta rapidez. Faltou ali o... Me ajuda, me ajuda. Eu tenho que passar 20 segundos. E o Léo de dentro não conseguiu ajudar, sabendo que o cara tava na base. Ele demorou um pouquinho, né? Tá aí, velho. Cara, que round bom. O garotinho vai entregar, ó. Caramba, velho. Você acabou com o jogo desse cara, velho. Você acabou com o jogo dele, garotinho. Ainda bem, velho. Cara, eu não consigo ver... Eu não consigo ver o Hora Fock. Mas tipo assim, eu tava vendo ele com preocupação. Agora eu tô vendo ele como um amigão dele. Um pobre coitado, Pocão. Um pobre coitado, cara. Olha. Valeu, viu, garotinha? Valeu, velho. Valeu. Ah, não. 5x3 vira 3x3. Razer, você não para, cara. Ó, que moleque bom, velho. Ó, que isso, velho. Também deu HS no... Beleza, pô. Ó, Léo. Léo e VSM. VSM e Léo. A bomba tá plantada. Um bom plant aí, né? Um plant pro escuro também. Já se reposiciona. É aquele round muito parecido com o que a gente viu, ó. Molotov. Beleza, Léo. Recua. 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 Ó. Beleza. Tá lá. Pronto. Tranquilo. Tranquilo. 6x3. Quebras financeiras, velho. 7x3 agora. Quebras econômicas. Cara. Ô, Gal, quanto é que tá o tempo, Gal e Apoga? Acho que tá um pouquinho atrasado aqui. Eu já atualizei, mas continuou. Deixa eu ver. Já vou avisar. Peraí. Tá. 53, 52, 51. Nem começou ainda aqui. Tô brincando, velho. 54, 53, 52, 51, 50, 49. Aqui eu tô um na frente. Peraí. Deixa eu... Peraí. Dá aquele tapa. Só tapa. Tapa. Ó. 40, 39, 38, 37, 36. Tamo certinho. Arredondou. 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 Cara, esse time ele é bom, velho. É só alguns ajustes que é normal. Começo de temporada, velho. Ajustando um negocinho ali, um negocinho aqui, esse time aqui vai dar jogo, cara. Esse time da 0x0 aí é bom. 6x3 já caiu a lista. 5x2, ele... Eu até me surpreenderia muito, né? Os caras já chegarem pronto, velho. Esse time é bom, velho. 7x3 e vambora. 7x3 e vambora. Tamo chegando. Tamo chegando, velho. Tamo chegando, velho. Obrigado, Alisson. Obrigado pelas capas de presente, viu? Tamo junto. Todo mundo tá fortalecendo aí, meu. Muito obrigado. E vambora, velho. Terceiro mapa do jogo. 7x3. Vamos dominar o fundo. VSM passou. VSM passou. Já vem Molotov, Smoke. O bunker aí é nosso. Ali a rampa do fundo. Hoje você não tem, desculpa. Você vai jogar o lobby, né, Apocão? É hoje? Ó, quando acabar aqui, vocês estão longe. Ô, um. É sempre um, velho. Um. Não, eu jogo uns aí, né? Eu tenho até uma hora, velho. Beleza, beleza. O Nack falou que vai jogar também, garotinho. Code. Então. Opa. E a trocação ali, ela foi parcelada, não foi boa. 4x5. Fez o avanço ali, né? O Razer, ele tá meio pá, cara. Porque o Razer, ele tá jogando, né? O time dele não tá ajudando tanto aqui nessa Dust 2, mas ele tá jogando. 58 segundos. O Liminha vai até que horas, essa transmissão de R6, vocês sabem? Vixe, acho que tem jogo até o final da tarde. Começou cedo também, né? Até as 18? Caramba. Ó, o Co... Ó, ó. Hum, hum. Esse moleque é bom, cara. Esse Razer aí. Olha aí, velho. De novo, mais uma triple kill dele. São vários rounds armados que ele deita três bonecos, velho. Vários. Aí é aceitar esse round, né? Não tem o que fazer. A C4 é deles. A gente tá ali 10 segundos. Aqui não tem problema, velho. Valeu, né? Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. O Razer tá lembrando muito o que o Foster fez ontem, né, velho? Aquele Foster também tava embaçado, velho. Olha... E, pô, se a gente pegar aqui ontem, a gente fez dois rounds, né? Foi 11 a 2 pra OneWin, a gente de TR na Dust2. Então, valeu. Né? Valeu. 7-0-0 Nation, 4 para o LookingForOrg, 1 minuto e 45. E vambora, velho. Hum... Será? Ai... Beleza, ficou, ficou, né? Não matamos, não morremos. Pegamos espaço de mapa. Pô, aqui eu tô fechado com 9, viu, de TR, velho. 9 de TR. Tá bom, é um bom número. 9 de TR. Se a gente fizer 2 em 4, aí tá bom, velho. Molotov. Malbis tá ali esperando. A C4 tá na base, né? Quem tá girando aí é o Leo, que faz a padrão ali do escuro. Já deixamos um no fundo. Vem a GA no Malbis. Vem Smoke adiantado. O Malbis vai passar por ela, provavelmente. O Trai também passou, ó. Vem Speed Boost. Cai o primeiro. O outro já se joga pra base. Coldzera passou. Cai o segundo. Beleza, Coldzera. Ah, é nosso. Se o C4 vai chegando aí pro plant ou não? A C4 ficou. A C4 ficou. A C4 é deles. 4x2, eles vão brigar. Eles vão pro pau. Eles vão pro pau. Mato primeiro. Beleza. Beleza, velho. Vamos, velho. Cara, e o Hazard derruba 2 de novo. 3, né? 3. O Hazard... Olha, olho nele, viu? Olha, olho nele. Esse moleque aí tá jogando sozinho, velho. Sozinho. 8x4. O seu 9 chegou, viu, Guai? Eu acho. Acho que dá pra acreditar no 10 agora, velho. Então. Vamos sonhar, velho. Vamos sonhar. Menino é bom, cara. 16x10 pra eles no primeiro mapa. 16x9, né? Pra gente no segundo mapa. E agora, 00N8. Nossa. Looking for Org 4. 4x4. Caiu Malbis, mas já devolvemos no Apoque ali. Que, inclusive, né? Tá bem pra... 4x11 tá legal, né, garotinho? Você que é um especialista nesse tipo de tela, né? O D2 dele não tá boa, não. Vamos ver. Tô sempre pra continuar assim, cara. Vem. O artista. O artista. Tem o arte e o artista, né? Mata ele, bolteira. Beleza. Entrou abaixadinho. Levou a kill. Já passamos pelo meio. Tem o Razer na B. Tá, digo. Tem que tomar cuidado. O Savage vem por trás. Já é explotado. Caiu o Razer. Caiu o Savage. É só o leak contra 4. Tudo tranquilo aqui. O 9 já é nosso. Cara. Que beleza, hein, velho? Que beleza aqui. 9 a 4. Dá pra chegar no 11? Vai depender do próximo round, né? É. Mano, eu tô feliz com o 9. Felizaço com o 10, velho. Eu tô feliz com o 9 já, velho. Pra mim aí, ó. Eu fecho nesse 9 e ganhar o pistol. Eu tô, velho. Nossa, deal? É? Tá aí. Boa, 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 porcão. Fala, Gal. Sabe onde às vezes acham de estar a zika, velho? Do porcs? Tá, tá. Começou, velho. Cara, é sério mesmo que vocês levantaram a hashtag juntos pelo bi, cara? Eu não levantei não, cara. Porra, bicho. 9 a 4. Aí não se ajuda, né, porcão? 9 a 4, velho. E a lastra, né, garotinho? Ó, ó, o Razer. Não dá pra ir na dele. Aqui eu já saquei qual é que é. Eles falaram, mano, tem um menino que atira bem na B, vamos treinar na B, que a B tá legal pra nós treinar. No outro, na A não tá dando treino, velho. 4x2, porque não é possível, velho. Esse Razer é o único que tá jogando e não está forçando na dele. É pra treinar um bombe melhor. Todas as vezes na dele é explosão saindo da smoke do mesmo jeito, tem que ter outra alternativa se quiser IBE, não dá pra ir só assim. Ó, pega essa aqui, o Trai. Pega essa aqui, ó. Ai, ai, pô. Adulto, Trai, né? Ele abriu ali, olhou, mas não olhou. Ó, ó. Ai, olha esse lugar do savagem. Trai, não saiu o tiro direito. 9 a 5. Tá aí. Tá bom, pedindo o 9, vai vir o 10 aí. Com fé em Deus, vambora esse próximo round. Meus amigos. Vambora, velho. Eita, Gal. Tem um M4 fósforo ali, ele não pegou, ele é chuteira preta mesmo, velho. Ele tá ali, cara. Ele tá ali suave, né? Não usa skin, cara. Olha. Aí. 9 a 5. Vamos pra esse último round do primeiro tempo. do terceiro mapa, minuto 50. Zero Demonation versus o Looking for Orc. O Sterling é bom também, velho. Ele, tipo, pô, ele tem o seu valor ali de AW. É um time que, né? Tamo na pré-temporada. Eles vão ter bastante tempo pra treinar. Mas olho neles, Apocão. Na Pro League aí, né? Olho neles, né? É verdade, velho. Olho neles. É aqueles caras lá que vai tirar um mapinha aqui, um mapinha ali, né? Torcer pra pelo menos eles estarem com uma org, né? É. E não de meme, pro bem deles, né? Sim, sim. Pra que eles tenham uma estrutura. Décimo quinto round. Vai começando a sinalizar aí, ó. Essa entrada à varanda. Já entrou. Tá na mão do Sterling. Ele vai tomando as flash. Vai olhando de novo. Ó. Já cai aí o Hazard. O Sterling devolve. É 4x4. Vai querer um pouco mais. Quem tava ali, né? Era a passagem da bomba. O Apoc cai. Cai também o VSM. 3x3. Temos que passar 30 segundos. Ainda tem um tempo, né? Pra plantar essa C4, ó. Ai. Ninguém... Beleza. O Léo apareceu por baixo. Já falou. É B. É B. E aí adulto. O Savage tá sozinho, ó. Todo o drama do jovem Savage, ó. Movimenta, hein? Atira. Movimenta. Pegou a kill. Vai pra cima. C4 sendo plantada. Léo, sobre coldizeira no clutch contra o Savage. Cara, aqui não tem como o Savage levar essa daí, não, velho. Podemos aí já computar 10x5 com um bom primeiro tempo, né? Ótimo. Bom primeiro tempo. Ó. Ó. O Léo é experiente nesse sobe e abaixo, ó. Não tem o que fazer, não. O cara não tem HE, ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Ó. Só beitando, só beitando, só beitando, só beitando, só beitando. Tá aí. Que beleza. 10x5, hein? Que isso. Tá aí, ó. O Léo, ele manda muito bem nesse sobe e abaixo. É muito rápido, velho. 10x5. Que excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo, Gal. E já coloca um pouco do que você falou. Claro que são times diferentes, mas, ah, tem que ter coisa pra corrigir. Ontem teve um grande ponto pra corrigir, era o TR da Dust2. E hoje mostrou melhora. Aí. Melhora é uma boa melhora, inclusive, velho. Interessante. Dois pro carro, né? Pra dar um beita. Vamos ver. Só não vim, né? Nenhuma. Não tem molotov. Veio as flash. O try vai dar uma beitada. Esse pistolzinho pra acabar. Esse pistolzinho. Beleza, try. Beleza. O Stelling já tomou uma no peito. Aí, ó. Só, ó. Aí. Beleza. Fez o papel dele. Mas os caras buscaram essa kill e saíram fora, né? Aparentemente. Ali ou não. Eles vão. Eles vão. Estão dando aquela olhada. Já sinalizaram que é o fundo mesmo. Vem a primeira smoke, ó. O Cold dá uma paradinha pra ver, ó. Nas duas smokes se consegue alguma coisa. Ó. Ó. Toma. Ai, calma. Calma, Mal. Beleza, Mal. Valeu, valeu. Cold. Valoriza Cold. Boa. Sem nem falar, velho. Não, ele tá lá. Vamos. 11x5. Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Porra. Amanhã, quais são os possíveis adversários? É a rapaziada do 1x1, né? E aí tem muita gente. São 16 times. São 8 em situação de 1x1 que vai terminar no dia de hoje. E aí a gente vai ter que esperar. Porque tem uns times que estão 1x0. Que vão jogar aí, né? Agora o jogo da meio-dia. E das 11, perdão. E das 14 horas. Aí vai ter que esperar essa rodada aí. Vai ser só no final do dia que a gente vai descobrir, velho. Eu só vou torcer aí pra organização. Eu acho, né? Nesses campeonatos aí, né? Mais humildes. Eles tendem a dar uma valorizada, assim, de colocar o Brasil pra jogar num horário bom pra nós. Espero que seja 11 horas amanhã, velho. Ou tá cedo demais pra pelo menos pensar no horário de amanhã do 1x1. A POC. Ah, aqui acabou, cara. Já pode pensar. Já marca com os amigos, viu? Já marca com os amigos. Vocês estão malucos de ficar achando que a gente num 11x5, porra, conta esse time aí horroroso. Nós não vamos ganhar isso daqui, cara. Porra. Me dá até vergonha, porra. Porra aí, ó. Brincadeira. É brincadeira, cara. Brincadeira. E aí nós vamos ganhar. E nós vamos ganhar. E ninguém vai falar, ó, Gal, valeu. Realmente você tava sem era do medo. Cara, se eu ficar aqui achando que nós vai tomar virada pra esses horroroso, horroroso, ganhando de 12x5 de CT na Dust2, eu vou me embora, cara. Eu fecho a live e vou ficar... Eu transmito o jogo porque eu gosto de assistir e de torcer. Eu acredito nessa porra, velho. Aqui não é... Pô, pra ficar calma, calma. Eu vou embora, velho. Vocês estão malucos, cara. Esse time dos caras é horroroso. Rasga, Léo. Ó lá. Beleza. Beleza, Mobis. Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. 3x4. Ó. Deitou, hein? Ó o code. Beleza. Beleza. Calma. 3x2. Agora deu... Agora deu bigode aí, Trai. Deixa o fundo pra eles. 2x3. O VSM tá aí. Lagou o server. Desvoltou. Lagou. Lagou. Deslagou. Dá pra buscar esse round, né? A gente, pô, é torcer pros caras aí na... Ali, ó. Na fase ali, ó, né? Do boss, velho. O VSM, ó. Eles vão ter que trombar o VSM. Tia M4 na B. Porra, dá. O VSM, ó lá, ó. Aí, ó. Tá aí. O chefe final aí, ó. O VSM é no mínimo 2 ali onde ele tá, velho. No mínimo. E aí sobra um x1 com o Trai. No mínimo. Se sobrar, viu? Se ele não... Ó, ó, ó. Um. Dois. Aí. Aí. Lidos. Lido. Lido. Tá aí. Um x1. Ainda deixou meio, né? Deixou meio otinha pro Trai. O Pelé. Pelé não perde, ó. Vem. Vem, Trai. Ó. Calma. Tá aí, ó. Calma. 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 Opa. Tá aí. Tá aí. Parece fácil, né, velho? Que beleza, velho. É que tá aí. É, pô. É muitas. O Apoco é um cara lúcido. O Apoco é um cara, mano. Um cara pé no chão. E um cara com noção. É, 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 é sem noção e maldade falar que o Trai veio pra ser o Pelé do CS. É, não ser o Pelé, né? Tá. Tá. Talvez o Maradona. Tá aí. Tá aí. Beleza. Tá aí. Tá aí. Beleza, velho. Eu achei que o Apoco ia ajudar os argentinos. Tá aí, velho. Beleza. Cara, dá pra chamar de Pelé Argentino? Sim, sim, sim. Então, beleza, né? Estamos fechados, então, no Pelé Argentino, velho. VSM Tchaká, hein, rapaziada? E aí não troca. Aí Tchaká não troca. Adulto VSM pegou aqui, voltou, né? E tamo aí, velho. Aí. Pessoal gostou, velho. Pessoal gostou aí do Pelé Argentino, velho. Calma. Tá só esperando, ó. Tá, tipo, toma. Beleza, hein? Beleza. Que beleza. 14x5. Ai, velho. Que beleza. Que beleza. E se não perde o primeiro mapa? Tanto que ia ser chato. Tanto que ia ser chato, né? Olha. Aí, velho. Que beleza. 14x5. Fora a facilidade aqui nessa Dust 2, velho. Cara, tem que tá muito louco. Tem que tá muito chapado pra achar que nós ia perder esse time, velho. Agora. Hoje, eu fiquei aí. Garotinho. Eu fiquei chateado, viu, velho. Fiquei magoado, velho. Mano. Eu e você, a gente sabe zoar, a gente sabe, pô, a gente sabe que a gente não vive um bom momento, né? Mas refletir e praticamente julgar a toalha do CS Nacional nós nunca fizemos, velho. O Apoca... Cancelar a participação. Olha. Olha, velho. O Apoca, velho. O Apoca. Ele não fez nem assim, tipo, ele não deu nem a sugestão de, tipo, caralho, você tem que tá com o time certinho pra jogar esse campeonato, né? Tipo, pô, não vale a pena começando tá jogando esse campeonato. Tipo assim, ele tirou o sonho de qualquer time nacional jogar esse campeonato, velho. Duríssimo, Apoca. Tem que parar. Tipo assim, ele cancelou a participação da nação nesse campeonato, velho. Só porque a gente perdeu o primeiro mapa, velho. Olha aí. 15 a 5. É 15 a Pocão, é 15 a Pocão. É 15 a Pocão. É o tiro, né? É o tiro que dizem, né? Tá aí, velho. Olha. O pessoal tá te botando medo, Apoca. 46, ó. É isso que a gente quer ver, ó. É isso que a gente quer ver, cara. Pô, é aí, ó. É o demônio esse time, porra. É o demônio. Tá aí, ó. 15 a 5. Ai, que maravilha, velho. Que maravilha. Que maravilha. Ó, eu conheço a rapaziada e eu conheço que tem pessoas que sabem observar e apreciar uma boa oportunidade. Quando o odd do 00 Nation foi pra 1.80 a mais e chegou a bater 2,50, eu sei que teve muita gente que foi lá e faturou uma grana, velho. Parabéns, você manja de CS, você que fez isso, velho. Porque, cara, isso foi uma das maiores boquinhas que teve, velho. 15 00 Nation, 5 looking for org, velho. Ô, ô, Gal, depois tu puder. Tá. Pra não falar que a gente também, né? Tá. É, dá uma lida na galera que eu te mandei no WhatsApp hoje de manhã quando eu acordei. É, eu até... Pra não falar que a gente, né? Eu tô com medo do que a 00 Nation vai fazer com esse time horroroso hoje. Foi o que o garotinho mandou de manhã. 15 a 5, são 10 match points. Ó, o Léo já leva o terceiro jogador do round. Já vai aí, ó, vai. Beleza, 16 a 5. Porra, que beleza, velho. Bora! Porra! Porra! Brasil!